Agora nós vamos para o exercício número 2. O exercício número 2 está assim. Considere a função de primeiro grau. f de x é igual a menos 3x mais 2. Determine os valores de x para que se tenha f de x igual a 0, f de x igual a 11 e f de x igual a menos 1. Tudo bem? Então, o dado mais importante da parte de cima do problema é que f de x é igual a menos 3x mais 2. Por que eu vou apagar o número anterior para começar esse vídeo? Eu fiz de propósito, para você ver a diferença entre esse enunciado e esse enunciado. Os enunciados lá em cima são muito parecidos. A diferença está aqui, aqui eu pedi f de 0 e aqui eu pedi f de x igual a 0. Esse 0 está assumindo o valor de quem? De x. Esse 0 está assumindo o valor de quem? Do y. Então, a resolução é totalmente diferente. Aqui você vai substituir o x por 0. Aqui você vai substituir quem por 0? O y, o f de x. Tudo bem? Então, imagina que f de x é igual a 0, não é? Quem que é f de x? Não é menos 3x mais 2? Então, aqui você vai colocar menos 3x mais 2, colocar esse igual e colocar o 0. Por quê? O f de x vale isso aqui. Vocês entenderam? Agora, a gente vai resolver uma equação de primeiro grau aqui. Menos 3x igual a menos 2. 3x, eu vou colocar só x é igual a menos 2 dividido por menos 3. Menos dividido por menos é mais. x é igual a 2 terços. No exercício anterior, eu identifiquei os pares ordenados e aqui eu também quero identificar. Então, o par ordenado é primeiro o x, que é o 2 terços, e depois o y, que é quem? O 0. Então, o par ordenado seria assim. Vocês viram a diferença de como a gente chegou no par ordenado desse exercício para esse exercício? Vocês viram o que é o resultado final do x e esse aqui é o y ligado a ele? Tudo bem? Então, vamos para ele também agora. f de x igual a 1. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a minha função, que é menos 3x mais 2 e vou igualar a menos. Menos 3x igual a 11 menos 2. Menos 3x igual a 9. x é igual a 9 dividido por menos 3. x é igual a menos 3. Mais dividido por menos é menos. E aí, o meu par ordenado fica como? Menos 3 e 11. Esse aqui é meu x e esse aqui é meu y. Belezinha? Agora, vamos na letra C. A letra C é uma fração, mas funciona exatamente do mesmo jeito, né? Menos 3x mais 2 igual a menos 1b. Então, vamos pensar uma coisa aqui. Tem várias maneiras de você resolver essa equação. Tem gente que vai gostar da ideia de tirar esse 2 aqui de baixo. Como é que você tira esse 2 de baixo? Eu vou fazer aqui no raciocínio. Menos 3x mais 2 igual a menos 1b. Você multiplica todos esses elementos por 2 e todos esses elementos por 2. Quando você multiplicar todos esses elementos por 2, aqui vai ficar menos 6x mais 4. E quando você multiplicar isso aqui por 2, vai ficar 2 em cima dividido por 2 embaixo. 2 dividido por 2 vai ficar quanto? 1. Aí você copia esse sinal e... Aqui, ó. Você multiplicou por 2 todo mundo aqui. Fez vezes 2. E você fez vezes 2 aqui. Quando você fez? Meio vezes 2 deu 1. E aí você cai nessa equação aqui. A maneira mais atual que eu acho que a maioria das pessoas vai tentar fazer é tirar o MMC dos dois lados. Que também está certíssimo. Então, qual seria o MMC? Aqui tem um invisível embaixo e aqui tem um invisível embaixo. Então, aqui tem um 2 e aqui tem um 2. Porque o MMC de 2 e 1 é o 2. Não é isso? O MMC de 1 com qualquer outro número, a resposta vai ser qualquer outro número. Sim, o MMC de 1 com 7 é 7. MMC de 1 com 20 é 20. Não é isso? E agora a gente faz. 2. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 3, 6. Está vendo que eu copio o sinal, né? Cuidado com o sinal, né, gente? 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1, 1. Quando você tiver um denominador aqui e o mesmo denominador aqui, todo mundo aqui tem embaixo esse denominador. Todo mundo aqui tem embaixo esse denominador. Aí você pode cortar. Só nessa situação, tá gente? Se tiver um número aqui, ó, 3 mais. Pode cortar? Não pode cortar. Você só pode cortar com toda a equação inteira que tem o 2 embaixo dos dois lados. Aí a gente gerou a equação. Menos 6x mais 4 igual a menos 1. Olha se não é a mesma equação que a gente tinha gerado aqui em cima. Mesma coisa, né? Continuar aqui. Qual seria o par ordenado? O par ordenado seria 5 sextos e menos 1 mesmo. Ou seja, para x valendo 5 sextos, o y vai valer menos 1 mesmo. Belezinha, gente?